Música 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 Você quer me acertar? Isso é excelente! Música Música Ai, ai ai, acho que aqui tem um ampulha Música Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Tá bom. Eu fui a todos os rounds lá, rushando direto. Do nada, o cara tá shift praça. Hum, mirando o porta meio. Entendi. Entendi, meu guerreiro, meu lindo, meu compatriota. Diferenciado mesmo, hein? Caraca. Salve, diabo. Já ouviu falar no Windows 10 Z8? Já ouvi falar, mano. Eu uso o Review OS. Para de usar outra mira. Troquei de resolução, por isso. CC boa pra subir ela essa aí. Mano, você acredita que até agora não apareceu uma conta ruim pra mim subir ela, velho? Só tá aparecendo uma conta jogável? Eu tô surpreso, mano. Tô até estranhando. Rapaziada, eu acho que, como? Tá com dó de mim, finalmente, né? Porque só parecia a pontinha pérola. Vários malucos perguntando coisas que nem o Pão Entende. Mano, me voltularizei pra porra de Terceira Guerra Mundial. Caralho, mané. Vocês, porra. Porra é essa, cara? Aí, assim, hein, prima. Tu veio lá. Gostei de tu. Pô, só não gostei de tu tendo help aqui, né, Rei? Falou muito não, que daqui a pouco aparece essa cara normal sem coach. É. A coach, coach de GP ainda, né? Se aparecer com coach, a coach de GP ainda. Eu tava vendo muito o volto. Oi, Pão, salve mais cem hoje. Que isso, Demo? Não precisa não, mano. Tá maluco. Você é louco, velho. Aí, Demo. Falei pra você que eu ia comprar de frango? Ontem eu fui lá no mercado, tá? Com o teu cem reais aí. Cem reais que você me deu. Pra upar conta na rank tem que marcar o horário ou tu joga a qualquer hora? Danilo, eu faço em ordem de pagamento, mano. Vou fazendo em ordem de pagamento. Quem for pagando, eu vou fazendo, tá ligado? Aí eu vou... Eu tenho uma lista e vou anotando as contas. Ele disse que é rus, pãozinho. É, aqui não dá pra perceber, tá ligado? Tomar no cu, cara. Esses caras só vêm com arma de exótico, viado. Olha a minha vida, mano. Esses caras sugam HP, filho. Pô, meu Deus do céu. Quem virou... Como é que eu já vejo, viado? Quem virou membro? Membro ou sub? Não sei. Acho que foi membro, né? Meu Deus do céu, velho. Se eu ganhar esse round aqui, foi Deus que botou a mão. Vai, 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 vai. Caralho, meu Deus do céu, esquece, filho. Esse amigo aqui tá puto, roxando. Esqueci de ver quem virou membro, viado. Então, aguarda um minutinho, viado. Eu vou agradecer. Tá pica, tá pica, viado. Foi o WGzão. Muito obrigado, WGzão. Seja bem-vindo aí. Se tiver conta ouro, pratinho aí, já vem de duro, filho. Por que você matou o Kuririn? Eu estou nervoso. Cara, esse meme não perde a graça, cara. Meu Deus, velho. Prisa, você matou o Kuririn? Estão nervoso. Ah, meu caralho, filho. Que noção, hein, meu rei. Pô, esse aí tá como? Em outro planeta já, filho. Que isso, rei Júlio. Rei Júlio, muito obrigado pelo sub, mano. Fez uma coisa também. Se tiver ouro aí, platina. O viado, esse cara aqui, ele tá misterioso, rapaziada. Não tô nem brincando. Esse cara aqui tá muito misterioso. Se tiver a continha aí, já vem, filho. É, filho, o rei mistério, né, você? Você é o rei mistério. Porra, filho, o cara tá sabendo demais, já. Minus 10, uma 16-bit. Ah, vai dormir, vai, Eli. Toda live isso, pô. Seja mais criativa. Cara, esse cara tomou uma esponco no B e foi B. Tô mó capa aí, hein, meu campeão, meu guerreiro, meu noébrio. Agora, filho, cadê o rei mistério agora, filho? O deus do ouro. O misterioso. O sabedor de todas as sabedorias. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Eu não sei o que ficou na passada. Diz o... O Demo falou. Ah, ela vai ficar... Ela tá platina. Upa ela pro lenda. Falei, tá bom. A câmera 30 vai me dar um. Mas eu não fiz, hein. Esse do cara é 70, filha da puta. Pô, DP é um aí, né, cara. Pô, mas teu time tá base? Que porra é essa, cara? Tá sim, Manning. Vai lá. Tô vendo aqui mesmo. Todos bem, não tá. Porque lerdão no ouro, eu sempre tenho um perdido. Então... Tem que jogar igual o Valorant, olhando tudo. Caralho, que porra é essa, mano? O cara teleportou, Vitor em curto. Mano, o cara teleportou, cara. Meu Deus. O meu Deus. O game ainda tá no competitivo, tá? Valeu por seguir na Twitch, Pedro. Tira. Essa conta aí tá sneaking nao. Tira o Raul. Tira o Raul. Tira a conta aí. Tira o Raul. aqui para o quadro e E aí e sabe nem me dá um salve que pressa na Twitch Mano a Patrícia usa o mesmo nome E aí E aí E aí E aí é isso cara e tem uma namorada tá tudo quebrado hoje e não sabe até os cara que joga bem de cabeça não é que ele tava jogando meu time mais cedo para ver a manhã você prometeu aí que que eu ia ganhar maninho E aí E aí e o teu time tá com muita aí eu vou te já me deu capa já filha da caralho na hora que eu E aí 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 eu nunca joguei com essa daí não e o que é isso dela estranhou E aí E aí e mano time não ajuda cara tem dois freando aqui velho E aí 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 e eu acho que o banho justo ela para não mandar tique de correr atrás é melhor aceitar derrota cara você foi injusto tomar da ticket não é meu filho para ver o que aconteceu com a quanto cara eu vi vou tá base de você irmã tem aí caralho como é que a aí lógica a ser quatro tá lá né e no e na placa eu tirei 60 o meu Deus vou lançar um picos para você pegar a meta aí logo é e é um bom amor aqui é um monte me deixa ser quatro toda hora base cara Tá indo pra base de vocês aqui Tá queda Porra, não vou atrás dele não Mano, rap Caralho, o tiro não saiu, mano Foi tu que passou a base alta? Foi Cara, o tiro não saiu, era pra mim ter te matado, cara Aí é foda Então, o cara não quer plantar não Cara, eu sabia O cara deu invertida, me sugou Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri